Voltamos com Cidadaninha e Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos recebendo os alunos africanos do curso de telecomunicações da FURB, Vagnaide Tiloia e Otiniel Acácio para falar da Semana da África que rolou na semana passada e falar um pouco da cultura africana, do sentimento africano. No bloco anterior a gente fez aqui um apanhado de como a Semana da África surge na universidade, de como ela se desenvolve inclusive em outras universidades até porque ela tomou uma dimensão aí bem significativa. E nós temos aqui dois alunos que eles são intercambistas, os dois vêm do país angolano e eu vou recomeçar este bloco fazendo uma pergunta até relativamente capciosa, né? Que é, o que é o sentimento africano? Eu vou começar aqui com Otiniel. O que é o sentimento africano? Você consegue explicar? Bem, já começou mesmo com uma boa pergunta, se consigo explicar. É meio que indefinível, mas quando nós estamos dentro do nosso país, quando estamos em África, nós temos uma visão do que é África e como nos sentimos dentro da África. Mas ao sair, nós conseguimos realmente nos identificar com aquilo que nós somos como pessoas. Na verdade, ser africano é aquilo que me identifica. E, assim, falando de direitos, falando de respeito às pessoas, ao modo de vida, isso é o que faz de nós africanos. A forma como nós lidamos uns com os outros, a forma como somos amistosos entre nós, é isso que nós faz africanos. E talvez seja isso que faça com que nós não consigamos definir ao certo o que é ser africano, porque é uma proporção muito grande, muito grande, porque inclui isso que nos faz felizes. Isso que nos faz felizes. Então, o sentimento que eu poderia descrever é bem isso, o facto de sentir-me uma pessoa por ser africano. Wagner, olha só, eu sempre faço essa pergunta, eu acho que para o Wagner eu ainda não tinha feito essa pergunta, se eu não me engano, porque quando a gente fala o sentimento de brasileiro, a gente fala aqui, o sentimento de brasileiro, a gente não fala de América do Sul, a gente não fala, porque aqui na América do Sul nós temos os brasileiros, os argentinos, os uruguais, e aí são coisas bem distintas, né? Este olhar. Mas em África não, os países africanos são diversos, né? Mas essa ideia de África, ela parece que toma conta de todos, né? Bom, a pergunta é essa. Você consegue explicar o que é esse sentimento africano? É, isso é difícil. Eu não, é difícil, é muito difícil para mim explicar ou expressar o sentimento africano. Por quê? Provavelmente, eu estive aqui na primeira edição da Semana da África, provavelmente se me fizesse essa pergunta, talvez eu responderia que não sei, estou buscando descobrir e quando eu souber, conto. Mas hoje também eu daria essa resposta. Mas só que com um adendo, que é o quê? Isso é fruto de que a África, o sentimento, ele vai mudando ou vai se tornando maior de acordo com o conhecimento que você vai adquirindo. Então, a cada dia nós buscando mais saber sobre a África, isso é o seu passado, resgatando o seu passado, porque podemos dizer que houve ali um dano irreparável. Conexões, o Ateneu comentou muito bem, pessoas que foram escravizadas, que foram para a América do Norte, aqui a América do Sul. Essas pessoas levaram muito à questão cultural. Os outros que ficaram lá e morreram, perdeu-se muito a questão cultural. Então, tudo isso é algo que a gente vai, quando vai descobrindo, a gente vai tendo um sentimento diferente, entendendo o que realmente é a África. Porque às vezes eu podia estar lá em Angola e talvez eu tenha uma sensação de um sentimento africano e entender que aquilo não é um sentimento africano. Eu estando em Angola, eu posso ter a sensação em alguns lugares de que africano é egoísta. Mas o africano, mas se você for entender a história de África, vai entender que o sentimento africano é totalmente baseado no que é chamado de Ubuntu, que é o altruísmo total, que são coisas que vão se perdendo, que se perdem pela colonização, que se perderam, foram se perdendo, a cultura vai se perdendo, destruindo muito a questão religiosa, que foi bastante marginalizada, que, por exemplo, as pessoas me perguntam se existem as religiões de matriz africana que existem no Brasil, se lá existem, eu falo em particular em Angola, que é onde eu nasci e cresci, se existem, muitas das vezes são marginalizadas. Aliás, eu te fiz essa pergunta na primeira vez que você veio aqui na cidadania. Então, há essas questões. A gente tenta encontrar África e com África a gente entender esse sentimento que a gente tem dentro de nós, mas a gente não percebe, a gente tenta buscar compreender. Porque houve danos irreparáveis, mas há algo que existe dentro, no seio de cada africano, que nós não soubemos exprimir, mas buscamos compreender e com conhecimento histórico a gente vai entender o que é isso. Porque aqui a palestra Cotineu deu, que fala sobre África não ser um país que a gente encontra o senso comum nas diferenças. Então, ele aborda muito bem sobre as diferenças culturais, mas o que todo mundo pode te falar, tu estiveres em cada canto de África, há um sentimento ali de abraço, de comunhão, respeito, altruísmo, irmandade muito forte. Então, são coisas que só a compreensão do passado, das pessoas que estavam no passado, poderão nos dizer o que é esse sentimento. Então, isso tudo só para dizer que eu ainda não compreendi, busco compreender esse sentimento. Porque uma coisa é importante a gente deixar claro, que é o seguinte, para o nosso telespectador que está em casa, quando nós falamos de África, nós estamos falando de um continente, com muitos países, 54 países, quando nós falamos de África, nós temos que entender se nós estamos falando de uma África moderna, ou de uma África tradicional, ou de uma África... Antes ou pós-colonial, podemos dizer assim. Ou pós-colônia, colonização, os colonizadores chegaram na África. E nós temos que fazer esses recortes para poder ter um entendimento, talvez, de África. Exatamente. Então, assim, quando você, Otinel, fala dessa coisa, África não é um país, você está lembrando exatamente isso, né? Exatamente. Porque se formos fazer os estudos daquilo que foi África no seu todo, vamos ver que África não era um lugar onde existiam só pessoas caçando ou vivendo em cubatas. Isso me faz lembrar de algumas invenções que foram feitas em África, como a roda, que hoje utilizamos nos carros, o próprio relógio, né? Foram coisas que a África já fazia há muito tempo. A tecnologia estava lá, né? Exatamente. Isso me faz lembrar de Imhotep, que é muito famoso, conhecido por ser um dos grandes faraós que existiu. E muitos chamam do pai da engenharia, porque ele foi um dos impulsionadores de uma das maiores pirâmides que existe no Egito. Mas também foi ele, naquela altura, alguém que já tinha conhecimentos de cirurgias em nascimentos. Ele era alguém que já fazia cesarianas, era essa palavra que estava aqui a fugir. Então, África não estava a dormir, África já se desenvolvia. E são coisas que são passadas adiante, muita gente não sabe disso. Então, é isso que nós temos que tentar trazer para as pessoas. E, aliás, é interessante quando você diz que a África não está a dormir. Exatamente. Por quê? Porque, para muitos, a África é o berço da humanidade. E berço o que é? Infância. Exatamente. Algo que não se desenvolveu. O berço dorme. Exatamente. Mas só que, ainda sobre isso, é que os europeus, posso assim dizer, os países europeus que colonizaram em África, eles foram muito... trataram e continuam tratando a África daquele tempo como um lugar de paisagem. Que eles chegaram e encontraram paisagem. Safares. Então, é importante manter essa visão para que as pessoas acreditem nas histórias que são contadas. Há pessoas até que acham, ou próprios africanos, que acham que a gente devia agradecer aos europeus que nos trouxeram o conhecimento. Que absurdo, né? Que é um absurdo, porque se você for conhecer a história de África, você vai ver que eles eram muito ricos. E quando eles encontram coisas inexplicáveis de grande ciência, como as pirâmides do Egito, vão trazer teorias diversificadas. Mas, não, havia muito conhecimento em África. Desde o Egito até o Norte, havia reinos. Havia reinos. Hoje em dia, o que hoje chamam de Angola, que depois do tratado lá, que disseram que devia ser colônia portuguesa, aquilo ali era o reino do Congo. Aquela região toda, Angola, Congo, era o reino do Congo. Tinha rei, tinha moeda, tinha uma economia. Então, é pertinente a gente trazer essas histórias, para que não fique o senso comum que tem se partilhado, que é nos estudos históricos sobre a África, que é a questão de que a África era simplesmente paisagem. Era isso ali que nós viemos salvados. É, que reduz isso, né? E há pesquisas também, que até gostaria de salutar aqui, tem uma professora de Joinville, que faz uma pesquisa bem entusiasta, bem entusiasmante, sobre a questão de África. Ela trata África verso da matemática. Então, disse que até a matemática surgiu lá, a possibilidade de ter surgido lá. Grandes pensadores foram fazer intercâmbio em África, pegaram muito conhecimento de lá, só que tudo isso é transformado de forma muito eurocêntrica. Então, são coisas que nós também devemos buscar, também partilhar com as pessoas e contar, que é muito importante. Bom, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Teríamos muitos assuntos. Aliás, o Wagner falou aqui no Ubuntu, que é uma temática que uma hora nós vamos falar só disso. Mas, enfim, eu só quero agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Não, eu tenho que agradecer. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Cidadaninha Debate, um programa de sindicato de servidores públicos do ensino superior de Blumenau. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, as presenças dos estudantes Vagnay de Tiloia e o Otiniel Acácio. Eles são estudantes do curso de telecomunicações. Eles falaram aqui sobre a Semana da África que rolou na FURB, um pouco da cultura africana. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.